Acho que você vai corrigir. Bom dia. Tá oficial, né? Hoje, então, nós vamos pra aula de... Não vou dizer número, né? Significados de fração, página 19, tá? Então, nossa aula hoje é significado de frações, página 19. Agora, pode falar que você estava falando ali, eu acho que era mais do que você estava falando ou era outro? É o Pedro. Então, fala, Pedro. Nada não, prof. Não mesmo? Então, tá. Então, vamos puxar, pegar a pochila. A correção é sempre na segunda-feira, tá? A gente faz a correção da aula anterior. Página 19. Significado? Eu já estou aqui. Oi? Amanhã é sexta. Amanhã é sexta, já. Amanhã já. Caraca, passou tão rápido. Eu achava que hoje ainda era quarto. E eu também. Já está acabando. Vamos lá. Rapidão. Nem parece que foi há três dias, segundo. Então, vamos lá. Vamos lá, então? Significado de frações. Tá? O que que vem a ser aqui? Ela é dividida em seis partes, sete partes. Mas nós vamos ver três apenas hoje, tá? Para não misturar muito informação. Como que a gente consegue expressar uma fração? Ela não é somente dois terços, três quartos, cinco oitavos, que é o que a gente precisa também. Ela pode ser expressada de outras maneiras, ou seja, ela pode ser utilizada em outras áreas. Ok? Estou vendo quem está arriscando, que já ficou aparelhinha aqui e aparece na filmagem. Mas como que a gente pode arriscar? Eu também quero saber. Apaga ali. Dá no celular. Apaga. Estou vendo. Vai, moçada. Apaga aí, que senão eu não consigo começar aqui. Vamos lá? Quem fez, apaga. Isso, obrigada. Vamos lá, então. Depois, quando a gente acabar a explicação e eu paro a gravação, daí eu ensino vocês a mexer na tela, tá? Até a inserir página e tudo mais, combinado? Pode ser? Daí, durante a aula aqui que não tem explicação, a gente faz numa boa. Tá? Nós somos duas aulas hoje, então... Professora. Oi. Eu vou sair rapidinho, daqui a pouco eu já volto. Mas daí tu vai perder a explicação, menina? Não tá aparecendo a tela aqui. A minha? A minha tela, você diz? A apostila? A apostila? É. Tá aparecendo no celular? Sim, pra mim tá. Tá? Pra mim tá. Então, é alguma coisa do teu aí. Então, se os outros estão aparecendo, é do teu, tá? O meu tá... Isso aí eu vou entrar de novo. Vamos lá, então? Eu tô em celular e tá aparecendo pra mim. Então... Isso aí. Então, o meu pai entra de novo, tá? Pode ter algum problema. Então, vamos começar aqui, então, tá? Ao nos expressarmos por meio de uma fração, ela pode representar diversos significados. Alguns deles, tá? A gente pode ter a relação entre a parte e o todo, a razão, o quociente, porcentagem ou o operador matemático. Hoje, nós vamos ficar a razão entre a parte e o todo, tá? Nós vamos fazer a razão aqui e o quociente, tá? Hoje, nós vamos ficar nessas três partes aqui. O que que vem a ser essa relação em si? Fala aí. Nós temos até 11h30 pra ir com a aula, tá, gente? Então, assim, ela vai... Eu acredito que fechando esses 40 minutos aqui é o meu tempo de explicação. Quem quiser ficar, fazer exercício comigo, fica. Quem quiser sair, fazer exercício sozinho, sai. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Só essa parte de explicação aqui, que daí vocês ficam, depois eu deixo vocês livres. Combinado? Beleza? Tá? Tava respondendo uma mensagem que era reservada aqui, tá? Gente, então vamos lá. Como é a relação entre a parte e o todo? Vocês lembram que a profe muitas vezes disse pra vocês que a nossa fração é formada por numerador? Concordam? E? Sim. Denomina dor, ok? O nosso numerador é a parte que nós utilizamos pra fazer, desenvolver a nossa fração, tá? E o todo é a parte que a gente utiliza pra... Pra dividir o nosso inteiro, pra separar ele em partes iguais. Então nós temos essa relação aqui de fração, ó. Nós temos numerador, denominador. O numerador é a parte que me cabe e o denominador é o todo que foi dividido, tá? Tudo que for dividido é o todo aqui. Isso aqui é bem importante. Eu gostaria que vocês copiassem isso lá no material de vocês, tá? Se tivesse essa relação aqui, ó, numerador, denominador, pode escrever aqui no meio, aqui onde a profe tá mostrando, ou aqui, ó, do lado do desenho, na postila aqui, vocês podem estar escrevendo isso. Observem aqui que vocês têm um desenho, tá? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados. Ele é um heptágono, tá? Então nós temos uma figura dividida em sete partes iguais. Se é parte igual, nós podemos falar de fração. Ok? Então divisão do inteiro em partes iguais. Então eu tenho aqui, eu tenho aqui um desenho que tá dividido em sete partes. Dessas sete partes, então se ele é dividido em sete partes, eu já sei que o meu denominador aqui, ó, é sete. E o meu numerador são as partes que me pertencem, ou seja, a parte que é pintada. Quantas partes são pintadas? Três. Três. Então a minha fração representativa desse desenho, tá? Ó, é o três que é a parte pintada. Oi? Que página que vocês estão? Dezenove. Tá? Ó, o nosso três é a nossa parte, e o sete é o nosso todo. É a parte que foi dividida ao todo nosso, ó. É essa fração que a gente tem. Então eu preciso sempre avaliar a parte para o todo. Todo não é só a partezinha branca que fica, é o desenho inteiro. inteirinho, 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 inteirinho. Ok? Certo? O que mais? Sim. Vamos lá. Só esperar o pessoal tá copiando, tá? Tô vendo o pessoal copiar aqui. Calma aí. Tô olhando. Só tô olhando quem tá e as que estão com a câmera ligadinha, o que estão fazendo. Tá? Um por um. Que alguns aparecem, outros não aparecem pra mim. Tô vendo. Aí, professor. O Victor, mas o Victor tá copiando ainda. Vitinha tá copiando ainda. Espera só um pouquinho. O próprio, é só porque não conseguiu. Aham. Ok. Agora apareceu pra mim. Tudo bem, tá? Só que vai pedindo. Se não tá conseguindo, não dá tempo, coisa assim. Ergue a mãozinha e pede licença. A prof libera pra ir falando, tá? Vamos lá, então. Podemos continuar agora aqui? Então, pra poder descer, eu tenho que apagar, né? Vocês sabem que esse é o detalhe daqui. Primeiro a gente tem que apagar pra poder seguir. Então, olha só aqui. Se eu tiver, tá? Se eu tiver... O que que tá acontecendo, Felipe? Tu entrou com outro também? Oxi. É, pedi pro Felipe pra entrar agora. Acho que... Peraí, tipo... Você tá me vendo, profeir em outra imagem? Não, só tá o teu nome daí. Seu nome? Tem algum aparelho que alguém possa estar usando? Que seja... Só tá o... Não, não. Tô usando o nome bem diferente. É o meu computador. É? Ah, beleza. Então tá. Ok? Tranquilo. Vamos lá, então. Olha só. Observe as figuras a seguir e explique quais delas estão divididas em quartos. Justifique também porque as outras figuras não são representadas ruins de quartos. Ó, eu tenho quatro partes. Eu tenho quatro partes. Eu tenho quatro partes. Eu tenho quatro partes. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse não tem, mas aqui eu também tenho quatro partes. Eles são representações de quartos? Não sei que não, hein? Por que que não? É isso que a profe quer saber. Por que que ela não é um quarto? Será? Por que que ela não tá representada em quartos? Pois ela tem cinco quartos. Ó. Não, ela tem quatro. A C tem quatro também. Mas por que que ela não é quartos? Qual que seria a nossa justificativa? Porque a parte tem parte que é maior do que a outra. Isso. Lembra, sempre que falamos em fração, ó, grifa lá, marca lá. Fração é divisão em partes iguais. Tá? Então, olha só, nós temos que ter partes iguais. Se ela não tiver em partes iguais, não é fração. É uma divisão qualquer. Tá? Qualquer tipo de divisão, menos fração. Tá? Então, quando nós falamos de fração, precisa ter esse cuidado que a letra A, sim, ó. Nós traçamos a diagonal do quadrado, diagonal do quadrado formou quatro partes iguais. Então, isso aqui é um quarto. Esse aqui é quarto certinho. Ok? A letra A é certo. Vamos destacar aqui. A letra B é quarto? Não. Não, né? Porque olha, essa partezinha de cima, por exemplo, é diferente dessa, que é diferente dessa, diferente dela. Se ela fosse só dividida ao meio aqui e ao meio aqui, ó, traçada as duas diagonais, eu teria os quartos iguais. Mas essa divisão aqui não tem os quartos iguais, tá? Ó, perceba que esse aqui é um formato diferente ainda do outro. Esse aqui é um triângulo, esse aqui é um trapézio. Então, ele tem formatos diferentes. Esse aqui não é quartos iguais, não, tá? A letra C, então, já descobrimos que não é porque as partes são diferentes, né? Então, a letra C não é. A D. Ó, todos os desenhos são iguais. Mas não é quarto. Mas não é quarto, ele é quinto. A E é porque ele tá dividido em quartos iguais. Nem sabia que um círculo era, podia dividir. Pode, desde que você trace o centro dele aqui, ó, tá? E esses, e essas, deixa eu abrir aqui um pouquinho, peraí, deixa eu fazer assim. Ó, esses setores aqui, ó, são todos iguais. Esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Aqui, quem fez o desenho, achou... Vou pegar a borracha. Aqui, quem fez o desenho, achou a representação certinha de 90 graus em cada um deles. 90 vezes 4, 360. Então, ok, tá? Só que tem que tomar cuidado que eu não posso fazer esse estraçado aqui, ó. Pra dividir o círculo, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui tá errado. Tá? Isso aqui é errado. O círculo só pode ser dividido do centro pra suas extremidades, tá? Pode dividir até infinito? Pode dividir. O círculo, o círculo nós temos um raio maior de 360. Tem os valores menorzinhos que são os minutos. Igual as pixels que a gente estuda lá, de pixels, de informação de pixels, é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, isso. O círculo não é? É porque, Felipe, você vai ter que desligar o som de um dos dois. Tá? Quando vocês ligam dois, que vocês me avisam que estão com dois... Tem que desligar o som de um dos dois pra dar interferência, tá? Eu saí agora, né? Tá ok? Vamos lá, ó. E a F? A F é quartos, tá dividida em quatro partes. Mas as partes não são iguais. Então, ele não é fração, tá? Não é fração, é uma divisão qualquer. Tá? Isso aqui é divisão de um muro, de uma parede, alguma coisa assim. Beleza? Mas, então, nossos quartos são só a letra A e letra E. E aí? Aí. Tá ok? Depois vem a dois aqui. Vou ir mais na dois e depois a gente vai pra frente, tá? Aqui também nós queremos saber qual que é a representação correta, tá? Então, olha só. Eu tenho uma garrafa de refrigerante aqui, tá? E sobrou esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho uma garrafa de refrigerante que tem uma altura do líquido de 15 centímetros e sobrou do líquido 5 centímetros. Sobrou um terço do líquido da garrafa. Isso aqui é uma fração? É. Sim. É? Sim. Olha o formato da garrafa aqui, ó. Ah! O formato dela é diferente, ó. Até isso ponto, porque é o espaço, né? Entendeu? Então, assim, ó. Do refrigerante. Então, essa quantidade de líquido que tá aqui é a mesma que estaria aqui e que estaria mais acima? Não, né? Aqui, onde que ela é mais cheinha ali, né? Ela vai mais líquido. Ao passo que aqui em cima é menos cheinha. Ela vai menos líquido, tá? Ah, e tem a pizza? A pizza... A pizza... Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobrou um, dois, três, quatro, cinco. A pizza é. O D é. Tá? Tô com vontade de comer pizza. É. Tem um barulho. Eu comi por pouco nenhum. Tem um barulho aí, moçada. Tá? Depois nós vamos voltar aqui. Eu só quero, vou ter que ir pra frente, então o tempo vai acabar, daí nós vamos... Tá? Não, falta nove minutos. Então. Vamos lá pra ação como razão. Esse título... Esse título de razão aqui, ó. Tá? Vocês vão ver no sétimo ano bastante. Então, precisa ficar bem ligadinho que vocês vão ocupar bastante a expressão razão. Razão e proporção. Essa razão, ela vai se dar pela leitura do teu edunciado, tá? Eduardo, tu falou que você vai ter mais mal. Depois o profe fala sobre isso, tá? Senão a gente atrasa aqui, tá? Ó. Dois em cada três moradores. Nós vamos organizar a razão conforme aparece, ó. Falou dois. Ele é o meu numerador. Em cada três, o três é o meu denominador. Vai seguir sempre essa ordem, tá? Vai seguir essa ordem de organização. O primeiro número é numerador. O segundo número é denominador. Oi. Pronto. Falou. Agora dá pra escutar. Aí, agora eu tô pra escutar. Ó. Eu tenho aqui. Gente, eu tenho aqui, ó. O primeiro número, quando dá no problema, que é pra uma razão, a gente chama de numerador. E o segundo número é o denominador. Sempre nessa ordem, tá? O que que acontece aqui, então? Razão é uma divisão do inteiro em partes. É muito utilizado o conceito de razão pra quando você vai fazer alguma prova, de algum concurso, ou vestibular, alguma coisa assim, tá? Que diz assim, tem 20 candidatos pra 10 vagas. Então, nós temos uma razão 20 pra 10. Ah, tem 7 candidatos pra 15 vagas. 7 pra 15. Nós usamos, em vez de fazer 7 quinzeavos, por exemplo, ao invés de nós usarmos a fração 7 quinzeavos, nós não falamos 7 quinzeavos. Nós falamos, nós falamos 7 para 15. Quando nós falamos, então, de razão, tá? Quando a gente fala aqui de razão, nós usamos a expressão para. Esse traço da fração aqui, que é a divisão, ele indica a expressão para. Então, um número para o outro número. Tá? Então, nós vamos trabalhar essa relação estabelecida aqui. A razão acima pode ser compreendida como? Para cada três moradores, por exemplo, tá? Desse exemplo aqui nosso. Dois são a favor da coleta seletiva. Aqui falava que nós tinha dois em cada três moradores e uma cidade são a favor da coleta seletiva do lixo. Então, cada três moradores, dois queriam a coleta, o outro não. Só que nós não queremos saber do outro, nós só queremos saber e estabelecer a razão. Então, sempre vai ter o primeiro número é numerador, o segundo número vai ser o nosso denominador. Tá ok? Certo? Posso passar? A gente já volta a fazer a atividade, tá? Só para nós ter a organização aqui. Depois, já vamos vir aqui daí, tá? Já vamos fazer essas atividades juntos. Depois eu tenho a expressão como quociente. Agora eu quero que... Quem que lembra o que representa a palavra quociente? O que é quociente? Nós vimos lá na sala. É o resultado do que? Do numerador e do denominador. Então, que operação que é? Cossente. 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 Cossente é o resultado da divisão, tá? Então, o quociente aqui para nós é o resultado da divisão. Então, nós vamos dividir. Nós vamos encontrar maneira de dividir as situações. Por exemplo, olha só que eu tenho nove picolés. Já dividi para duas crianças. Como que vocês dividiriam? Lembra que fração é divisão em partes iguais, né? Então, nós teríamos aqui uma fração de nove para dois. Ok? Nós teríamos uma fração que representaria nove picolés dividida entre duas crianças. Entre duas aí. Quanto que daria cada criança? Quatro picolés e meio? Quatro picolés inteiro. E como que eu faço a fração meio? Como que a fração escrita é um meio? Um em cima e o dois embaixo? Essa é a minha fração meio, tá? Quatro inteiros e um meio. Quatro inteiros e um meio. É isso aqui que nós temos aqui, ó. Essa é a minha fração correspondente a quatro picolés inteiros e mais a metade. Prof, eu posso escrever diferente também? Posso escrever 4,5 em decimal? Que é 4,5 também? Pode. Também dá, tá? Ou eu represento aqui nove meios. Ou eu represento quatro inteiros e um meio. Ou eu represento quatro vírgula cinco, que é a mesma coisa. Quer dizer que eu vou dividir, ó. Vou fazer um grupo, um grupo com quatro picolés aqui, ó. Tá? Um outro grupo aqui com mais quatro picolés. E esse outro picolé, eu dividi ele exatamente ao meio. Então, eu tenho quatro picolés pra uma criança, mais a metade pra outra. Isso aqui é trabalhar com quociente, tá? Quociente é você encontrar uma maneira. E os nossos exercícios aqui, eles vão estar pedindo pra você utilizar essa lógica, tá? Tem muita coisa aqui de exercício que se você não parar pra pensar e concentrar, você não consegue fazer. Ô prof, desculpa, é que meu primo tava aqui, já chegou aqui fazendo bagunça em tudo, então eu tive que dar atenção pra ele. Tudo bem. O bom que você desligou a câmera, é isso mesmo que acontece, tá? Certinho, tá? Se acontecer imprevisto, vocês fazem isso. Se resolve, depois volta pra cá. Tudo bem, então? Entendido o que é quociente? É divisão. Encontrar maneira de dividir. Nós vamos fazer os exercícios, principalmente dessa parte aqui junto, porque ele é um pouquinho mais complexo. Mas, daí não vai estar no vídeo, tá? Então, quem tá na aula, a gente entra de novo. Eu vou aí acabar daqui a pouquinho, já tá acabando o tempo. Nós entramos no mesmo link e vamos fazer as atividades juntos. Quem preferir sair e fazer sozinha a atividade, tudo bem. Só que não pode ficar mandando lá. Esse eu não sei, esse eu não sei. Porque a prof tá aqui na aula pra ajudar a fazer isso, tá? Combinado? Tá ok? Ó, terminou esse tempo, eu libero vocês. Libero pra vocês saírem, quem quiser sair. Mas, eu vou abrir de novo pra nós ficarmos aqui fazendo as atividades juntos. Daí vocês vão me pedindo e eu vou tirando dúvida de vocês. Tá ok? Eu vou tentar sair, não vai ter jeito. Tudo bem. Mas, daí tu é responsável de mandar as atividades. Viram que a prof mandou lá na plataforma, né? Tem atividade. Ó. Apareceu a plataforma aí pra vocês? Não. Não? Não. Tá, ó. Os exercícios 8, 9 e 10 da página 25 e 26 devem ser enviados na plataforma até o dia 6 do seta e sete horas, horário local. Tá ok? Certo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho a terceira. Hã? Eu tenho a terceira. Ixi, agora é assado. Aí, voltou. Posso apagar aqui? Não, sem bobeira. Posso apagar? Posso? Copiou? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.